Aí tem uma outra pessoinha aqui, Caio, olha pra você ver. Vamos lá, você vai fazer sua avaliação. Caio, a paz do Senhor. Paz. Tenho acompanhado seu programa há duas semanas, mas já tem alguns meses que assisto seus vídeos e a mudança em minha vida é notória, graças a Deus pela sua vida, Caio. Amém. Tenho um amor puro e sincero por todos em minha volta. Então sofro ao ver almas se perdendo, principalmente sem se encontrarem com o amor e a graça de Deus. Eu tenho um imenso desejo de sair a evangelizar, levar Jesus a quem não conhece e também a quem não o conhece verdadeiramente. Quando oro a respeito desse desejo, sinto muita paz, sabe Caio? Penso muito nisso e sinto que é o que Deus tem pra mim. O que tem a dizer é que estou confuso demais, pois estou muito gostando de um jovem, de minha igreja, mas tenho medo de não ser isso o que Deus tem pra mim no momento. Não sei se seria possível conciliar um relacionamento estando envolvido em missões. Você é a pergunta dela? Não. E mais, ele parece muito interessado e atencioso um dia, mas em outro é totalmente indiferente, complicado. Eu não gostaria de saber o que fazer. Eu gostaria de saber o que fazer sobre isso, Caio, pois eu fico muito angustiada quando penso nisso tudo. Deus te abençoe, Caio. Bom, um cara que hoje está e amanhã não está, eu já digo pra ele que comigo não ficará. Já não está. O amigo não fica, já rodou, já era. Já era. Tem nem o que conversar, esse não é mais um problema se a pessoa não fosse ela, fosse eu. Não quero, não estou afim. Por quê? Ela ainda, o cara nem tem uma relação com ela, não tem nada. O sonho dela é ir pra missões. Mas o sujeito não tem nenhuma missão de continuidade relacional com ela, porque hoje está e amanhã não está. Como é que ela pode pensar que uma pessoa com características desse nível pudesse ser alguém que viesse a ter compromissos mais profundos na vida se o cara não tem nem ainda interesse nela contínuo? Então, minha filha, não perca seu tempo. É que o pessoal fica muito na subjetividade e não usa também o mínimo de objetividade em avaliações. É a vida. Porque, olha, sinceramente, tem gente aí que pode achar que eu estou sendo muito pragmático, mas eu sei que eu não estou sendo. Eu me conheço e quem me conhece sabe que eu não estou sendo. Que não tem um sujeito que passa as réguas e que tudo é simplista. Não, eu busco simplicidade, mas não simplismos. Reconheço complexidades e reconheço também que existem complexismos desnecessários. Então, o que eu quero dizer, e não se choque, é que essa coisa de dizer que eu estou gostando de um garoto, querida, é gostar e é desgostar. A gente tem que aprender a gostar do que é gostável e a desgostar do que não é gostável. Então, eu posso até apreciar uma pessoa, mas se a pessoa não me aprecia no mesmo nível, na mesma hora, sinceramente, quando a gente tem uma autoimagem boa, quem quer a gente, e a gente quer também, a gente fica. Quem não quer a gente, mesmo que a gente queira, a gente deixa de querer na mesma hora. É porque a insegurança é muito grande, a carência é muito grande, a dependência é muito grande, o infantilismo é total. Aí, uma pessoa vem, não quer nada com a gente, mas é charmoso hoje, amanhã não é. Aí você vai ficando nessa aflição e começa a orar, meu Deus, será que esse é o homem? Pare de perguntar a Deus se esse é o homem e veja você, se é. Daqui de onde eu estou, parece que não é nem homem ainda. Não está afim de ti. Você vai perguntar a um profeta se é ele, se o cara não está afim de ti? Então, pelo amor de Deus, não tenham medo da sabedoria. Não tenham medo de usar o bom senso. Pelo amor de Deus, não troquem uma sabedoria pensável pela busca de nenhuma revelação que seja contra a sabedoria já explicada por Deus sobre a vida. É tão simples, casamento, a gente casa com quem nos quer e nós a ele. Não tem, nós gostamos e um cara, ora está, ora não está. E ainda assim eu quero fazer missões e fico angustiada já de antemão se o cara que não me quer, o homem que Deus quer para ir comigo fazer missões. Não, por favor. Dá para entender, querida? Que não passa nem na lógica do primeiro pensamento. Então, esqueça esse negócio. Está cheio de menino legal que pode querer você. Você desencasquete disso aí. Não fique dizendo, ah, porque eu vou para missões, então eu tenho que levar o cara mais popular da igreja comigo. Como em geral, pessoas que se entregam para esses sacrifícios missionários, ficam querendo movimentos de compensação da vida. Já que eu vou, eu tinha que pelo menos ir casado com o marido que eu desejo. Minha querida, quem quer ir fazer missões vai ter que escolher alguém para ir junto, que ame a gente, a gente ame. E essas pessoas, em geral, não estão disponíveis para ir nem visitar a calamidade, nem desfilar na calamidade. Em geral, são pessoas de um outro já ex, de uma outra atitude, de uma outra consistência. E a última coisa que quero lhe dizer, você tem certeza mesmo que está saudavelmente plantada em você esse desejo de fazer missões, seja no Brasil ou fora do Brasil? Você só está aqui há duas semanas, eu sugiro você que dê uma acalmada nisso tudo. Vá orando, pedindo a Deus para ir limpando a sua mente, pacificando o seu coração, tirando toda essa confusão, todos esses oráculos, toda essa necessidade de afirmação carismático, pentecostal, dos sinais de Deus, se eu vou, se ele vai comigo, se não vai. Meu Deus, querido, a vida é simples, não é assim não. Vai comigo quem eu quero que vai, quem queira vir comigo, e se eu gosto, e se sou gostado, se eu amo e não sou gostado, e se sou amado. Eu nunca perguntaria a um profeta, o profeta sou eu, é meu coração, é a sabedoria que vai definir, é o meu caráter, é que vai escolher. E como eu gosto de mim, eu não vou escolher uma pessoa ruim, nem uma pessoa doida, nem uma pessoa caprichosa, nem uma pessoa voluntariosa, porque de antemão eu já sei que eu não vou topar, porque que eu vou tentar o que eu já sei que eu não aguento. Eu sei que eu não aguento um monte de coisa, eu aguento para não ser minha mulher. Pode ser a jararaca que quiser, não durmo com ela, eu lido com ela, eu pastoreio ela, eu aconselho a ela. Agora, comigo não fica, entendeu? Para ser minha mulher, rodou, não é, não vai, eu não quero, a decisão é minha, é sua. Não transfira para ninguém, porque a infelicidade é sua. Quando é que vocês vão entender que a infelicidade é de vocês? Então escolham com bom senso. Nem hoje eu peço ajuda. É uma decisão tão solitária, que Deus mesmo disse, olha, farliei uma auxiliadora, deixou o cara lá no jardim, procurando, 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 sem achar, ele querendo, ele querendo, até que chegou, quando chegou ele disse, ah, é essa, a decisão é minha, a liberdade de Deus me deu para eu sentir a falta, eu escolher. Eu querer, se sou querido, quando é que o óbvio vai se tornar simples o suficiente para a gente não endiabrar a vida por nada? E essa coisa dessa hipervalorização do que eu sinto, do que eu gosto, meu querido, o coração hoje gosta, amanhã não gosta mais, o coração é enganoso, a juventude é uma miséria de engano, a alma da gente é uma loucura, no tempo que as pessoas eram mais maduras, se confundiam toda hora, hoje que está todo mundo perturbado. A confusão é geral, mais do que nunca, a gente tem que tentar pensar o pensamento mais simples. Escolher o cara...